o bom dia boa tarde e boa noite beleza e galera pois é vamos ver do que que o polacão vai trabalhar hoje dá uma olhada beleza bom mesmo aí ó obrigado valeu aí pneu do frigobar é o frigobar né aí galera o sorvete do binho aí de nova cana aí beleza pois é dizer que é para mim dirigir será que eu dou conta bora lá é aí ó o novo serviço do polacão a olhada frigobar igual o binho falou a pai e galera aí ó a pai como é que aqui de embreagem na freio primeiro aqui aqui a repa isso beleza tá bom eita aí já começou mal a rebreagem dele é alta né aí galera já fui sair afoguei o carro do rapaz aqui do binho rapaz vai aonde o rapaz volta o móvel né é igual um carro eu acho aí galera olha só briga com nós o rapaz é gostosinho e as pode acelerar o trem o senhor enquanto mais ou menos aqui oitenta 100 110 120 e tá com quanto de peso tá levinho hoje é só uma entrega só só uma a gente é acostumado com a caeta que a gente vai ficar tá em quarta é seis mais seis marchas e eu lembro quando eu entrei no machado na entrega e olha a calma é e aí e aí ele vai for para carregar a carga dele toda assim enquanto que o que foi nós pode 1500 quilos de mim que é foi e enche o que dá aí nós não tem muita coisa de peso não né não é não é não é o rapaz é gostoso de dirigir em o que é para entrega mesmo né uma coisa é coisa rapidinha tendo cidade o rapaz é bom rapaz é a gente não é acostumado aqui já muito tempo de lixo né que você fica pegou o carro carro ali em casa só um para guiar mesmo tem acostumado caminhão grande geralmente assim o cara que ele costumou com um caminhão grande né pois é ele pega um carro baixo ele sempre sofre um pouquinho você sempre faz de entrega aqui na cidade vizinha tudo aqui faço rapaz rapaz aí galera ainda bem que arrumaram os buracos aqui na 320 buracos já estão construindo a praça de pedágio pelo lado do canal ou não rapaz aqui eu acho que vai ter uma para frente do canal né vai ser para frente eu não sei certo onde é não aqui para frente com o líder então fazendo um aí já é o primeiro que vai ficar pronto né é né é primeira praça de pedágio depois fica a estrada pois é rapaz rapaz um frigobarzinho desse aqui o bichinho é pronto né rapaz é gostado eu não tô a 100 por hora é pega o jeito primeiro rapaz mas é filé filé aí galera estamos de frigobar aí ó no frigobar com sorvete e zumbi aí vocês sabem do qual que é o sorvete aquele já duas vezes ele passa ali presenteia a nós ali e nós delicia com sorvete mas pensa sorvete bom hein rapaz bomzinho né bom bom um pote hoje pode ser queima hoje na hora do almoço não vai ter mais na bolaca ah ah vai dar a pau daí o amigo tá cheio hoje eu vou pagar diária sou tudo em sorvete vai 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 olha só agora que o sorriso abriu o canto da boca ah ah pois é rapaz mal demais eu lembro quando eu entrei no machado eu peguei uns 710 o mercedinho três quartos só ficava nas entreguinhas aqui perto Santa Helena, Itaúba, Canaã, Colorado aí depois foi pro Truque, pro Toco, falei pro Truque e foi a carreira mas eu tô achando que da carreira eu vou ter que portar pro Truque, porque, ou tem, tem gasta muito óleo né e o preço do dia se tá hoje, tá difícil né tá difícil toda, toda, a situação toda, a profissão ela tem as dificuldades né bolaca tem, igual eu falo, tipo assim, o pessoal tá vendo, porque a gente tem um ano, um ano em pôr que coloca vídeo no YouTube tipo assim, já tive auge, bom, bom, teve auge agora aí o pessoal fala assim, pô, por lá, porque você não puxa algodão, pluma né a Pai 94 que é uma carga nossa de pluma né, aí, pô, já fico com medo daí fazer uma coisa com medo já não dá certo e hoje depende a hora, é melhor você ficar quieto né, do que você começar a fazer, fazer loucura né falta vinte e poucos dias pra virada do ano, sábado agora nós vamos pra Copa Tranque lá em São Paulo lá pela Seg Truque né, na corrida dos caminhões lá aí eu vou retornar, já tá esperando aí, ver pro ano que vem já né e a janeiro já começa com um pouquinho de sol, já começa a aparecer né já começa já então é, não adianta, não adianta agoniar não não adianta não hoje, você tem que trabalhar também com a cabeça né, polaco senão você fica só trabalhando pra posto de combustível, com auto peça auto peça e pneu e pneu igual tá acontecendo aí com os amigos meus, eles tão trabalhando, tão desgastando os pneus e tal agora precisa comprar pneu, eles não tão dando conta de pagar as contas e comprar pneu aí chega a hora da safra, que é a hora de você ganhar um dinheirinho, você tá a pé né tá, eu tô a pé tá a pé e assim vamos fazendo os picos aí ó na entrega do sorvete, rapaz, bom demais rapaz, mas que tempo meu irmão esse dia falou assim, rapaz, lá pro carro de negócio ali pequeno pro meu doutor lá, acho que sai o negócio lá de um tal de mais alimentos né mas tem aí eu falei, não, eu falei pra ele que se fosse pegar, pegasse um maiorzinho né, pra fazer o... aí, mas esse rapaz é bonzinho demais, ele é gostoso, olha isso é igual um carro né, o consumo é pouco e... isso aqui é bom ali ó, tipo assim, pra o cara que tem também três, quatro caminhão, pra fazer sumum isso é muito bom aí e é bom que rapidinho, igual você vem e faz as regiões aí, é rapidinho rapaz é que você vai entregar, tem várias entregas aí, ou é só uma né hoje é só uma, é um ponto novo que nós abrimos ali né tá, beleza aí dia de fazer entrega mesmo é na sexta ah, na sexta, daí você não aí hoje eu só tô adiantando só pra... ah, sim é, sexta-feira, se você fosse o caso pra Sinop, eu já ia ficar arrumar uma carona contigo então vou até Itaúba na sexta mas você vai cedo né vou, eu tô querendo cedo ah, então aí, depois nós ajeita que você vai junto é, porque eu quero, eu tô com medo de sair sábado na van e quando aconteceu alguma coisa, eu perdi o avião pode acontecer né, melhor adiantar e sábado tá lá nós não somos mineiros, mas nós não gostamos de perder o trem não chega adiantado e se fosse pra trabalhar né, agora é pra dar uma passeada ó ver a Fórmula Truc né ah, tem que... não, tem que adiantar ué tem que adiantar aí nós vamos passar lá nos 10 mil acessórios na carretão e toda a galera aí nossa, até descobri onde bate não, tá vendo? já tá profissional já faz suba não entra lá não não, é o que... aí quando eu andava de moto eu nunca fazia isso o cara tá... eu sempre vou andar na pista você anda fora, daí o cara nem tá fora da pista e nem tá dentro aí... aí é perigoso é perigoso é perigoso e você entrou junto ali, deu uma apertada você vai jogar em cima dele né vai entrar e tal ele corre mais risco ele corre mais risco ele corre mais risco de ser atingido do que se eu tivesse uma pista certa agora porque na pista certa você tem que segurar atrás dele pra depois rodar é... verdade e hoje a maioria do pessoal encosta assim daí não fica nem fora e nem dentro e onde pode acontecer isso aí? pode ser um acidente pode ser um acidente rapaz você não chegou a fazer o consumo dele não? que gasta assim pra sair e andar? ô Polaco, depende assim mas é em média de 8,5 por aí 9 nossa, é bom demais rapaz imagina o meu carregado que é 2 meu Deus então depende muito do jeito que você anda né e o peso né ah sim então pra nós fazer um consumo mesmo tinha que andar numa média boa só que nós andamos meio acelerando e meio pesado tá certo e aqui tá bom de chuva o Mato Grosso né tá bom, graças a Deus né nós precisa da chuva né velho precisa precisa por causa da da produção e tudo em borda da produção que é do meu tio é eu descobri vindo uma carreta guardada aí é uma carreta bem ali passei ontem ali viu a carreta vindo assim uma carreta guardadinha aí tá ali eu coloquei ali porque se eu achasse de vender ela eu ia comprar um bitrem certo pra hidratar né daí aquele cavalo meu puxa a bitrem vai entrar por qual lugar fica mais fácil pode ser pela principal onde você quiser lá pelo Poço Coronel lá pode ser isso a parte descobri que tem um inscrito que é irmão do dono aí do do Beto do Beto ali daí eu conversei com o Marquinho que é o gerente ali né sim aí o Marquinho falou não ele falou mesmo esses dias e tal então eu assisti um vídeo seu que no comentário lá tava tava né que era pra você passar pegar alguma coisa ali que ele ia deixar pago é eu vi ele falando mesmo lá aí eu tava conversando com o Marquinho esse dia o Marquinho falou não é verdade ele ligou aqui e tal mas eu passei correndo ali no Marquinho ali no Poço é bom né Polaco assim que você hoje que nem você tá aí não só representando a classe de caminhoneiro no YouTube né como vários tem aí só que o conhecimento e você descobrir que tem muitas pessoas boas ainda né que a gente hoje fica assim fala rapaz mas nós estamos num lugar onde todo mundo só quer um ferrar o outro né é igual eu falo né só no hoje aí é muito difícil né mas sem a gente e através disso aí eu descobri que tem muitas pessoas boas né isso e até eu fiz um vídeo acho que você tem assistido quanto que eu ganhava no YouTube né pode falar então eu não eu não assisti não eu não fiquei nem curioso foi assim isso aí mas tipo assim igual eu falei as amizades né amizade que se não for igual eu falo assim tem vezes que de outra casa tem um milhão de reais e não tem uma amiga ali olha que precisa né mas é isso isso que eu sempre penso né e hoje aí graças a Deus tanto meus amigos que eu conheço as amizades que a gente faz e os escritos que eu não conheço pra tudo mesmo igual e eles me tratam tudo do mesmo jeito tudo igual aquela amizade né que isso de hoje eu falo talvez eu tenho pra mim que a amizade vale mais do que um milhão dois milhão vale mais do que dinheiro vale mais do que dinheiro aí então até eu vejo nos comentários lá as pessoas falando ei o Polacão ser humilde não sei o que tem rapaz vocês vão ver a humildade de que vocês conhecessem o homem pessoalmente é fora de sério viu tá aqui no tô na tua presença tenho certeza que muitos queria falar isso Polaco a humildade que você tem entendeu é que nem nós há pouco tempo que tem conhecimento aí é e assim não não temos temos interesse da amizade mesmo entendeu porque a simplicidade a humildade tá acima de todas as coisas né ah é né que eu vou falar pra você é igual igual eu vejo assim né eu vejo talvez uma pessoa ali passa por cima do outro puxa o tapete do outro e faz uma coisa faz outra ali e tal né depois passa aí ó o cara vai embora que nós só tô de passagem na terra aqui aí pô o cara fala pô aquele cara é então aí pessoal não mas igual falando não diante o cara tipo assim ganhar e tá e passando por cima dos outros e aquela coisa toda depois morre né cara vai e vai tudo aí essas coisas fica tudo aqui né então fala pô mas aquele cara chapa que cara é isso e não é porque os outros falam é tipo assim a gente nunca perde ser bom né de ajudar os outros você nunca perde né não é ponto nenhum né e e eu sou desse jeito aí igual você falou aí você vê os vídeos pessoalmente é é o mesmo jeito não muda nada é isso aí a pessoa que é verdadeira é verdadeira é verdadeira aí aí pois é aí igual nós se conheceu passou ali que é a caminho né passa aí seus negócios que vai reto pode reto e passa aí direto passou ali deu certo a gente agora tá meio parado mas é igual igual acontece com o Pinho acontece com todo mundo né a gente uma hora se encontra aí pessoalmente ai ai e aqui pode ir nós vamos pegar lá em cima pega as direita lá daí tá tá pegar lá na outra avenida isso lá na outra avenida nós pega as direita mas desce já senão é contra a mão nossa é que o pai não anda aqui é não tá muito ó faz igual eu me conheço mais fora do que da na própria cidade é faz tempo que eu não venho aqui não aí ó aqui a Assembleia de Deus você já fez um videozinho aí aqui dentro da cidade não deixou não eu tava vendo ali é aí eu sei é uma oportunidade né as pessoas que não conhecem né co-leader tem oportunidade de conhecer através do seu video é verdade isso pode pegar na direita na direita fazer igual lá no Pé tinha um chapa lá no rio pega o contrário da esquerda o contrário da esquerda o contrário da esquerda vai mais porque o contrário da esquerda não é porque não tinha o S falar isso de direita mas pode encostar perto da sua neta aí que é no comercial aqui né não sei o nome comercial Santos é vai sair nessa porta é eu não sei se vai ser aqui ou pela frente mas primeiro a abastecida aí pessoal então galera pois é conseguimos chegar aqui na na colírio aqui ó ha ha pessoal chegamos vamos ligar esse som aqui para não dar problema o beleza vamos ajeitar e fazer a entrega que o sorvete tem que descarregar o bicho aí falou galera daqui a pouquinho estamos de volta valeu tem divisória né quatro divisórias quatro divisórias lá dentro da placa essas placas faz se congelar aí né é ela tem um líquido dentro e ela congela aí deve estar agora vamos ver se tu consegue ver aqui ó olha lá vai ter uns 21 negativo mais ou menos 21 negativo pessoal olha só aí pessoal tirei as imagens rapidinho aqui vai 6 e mais ou menos aí ó fizer um sorvetinho aí esse é da hora hein esse é bom aí e aí galera terminamos as entregas né Binho isso aí né aí saindo aqui do posto coronel fica show pois é pai graças a Deus aí deu deu bom entreguinha feita só acelerar né Binho ô só acelerar ô mas eu gostei de dirigir isso aí como é que é o Kia né Kia é o Kia você falou é o frigobar como é que é esse aqui é o frigobar é o frigobar esse aqui é a geladeira da carreta do Polacão aí ó já mandaram tua geladeira o Polacão rapaz o pessoal da Resfriar tô em contato comigo e disse que dia 15 de janeiro tá em casa aí ah tem que trazer né Binho é dia 15 de janeiro disse que deu um atraso na produção lá mas vamos mandar se não como é que não é Fábio toma uma água já lá ô pior hein pois é galera é isso que eu falo ó igual nós estávamos falando já aí pra trás do vídeo amizade é tudo aí rapaz a gente passa vem conversa encontra os inscritos daí passa em casa né vem andar como é que funciona de entender como é que funciona as entregas do sorvete que eu nem imaginava que era desse jeito que eu já trabalhei com entrega seco e molhado e é totalmente assim tipo até a conferência toda né mas o sorvete já é mais delicado né mas tem que tá no gelo tá cuidando ali a temperatura né Binho é tem a parte de entrega ali no recebimento geralmente a parte fria assim eles até chegam passando a frente depende do lugar entendeu é então que não pode estar esperando muito é isso que eu notei também chegou ali você pode ver que tinha mais pessoas pra atender eles vieram ali atender pra poder desenvolver desenrolar ali é verdade é isso aí Polak as dificuldades que você tem nós temos todo mundo tem entendeu e muitas vezes a gente fica pensando né rapaz bom é o serviço do fulano bom é o outro sempre o capim do vizinho é mais é mais verde é mais verde é verdade e tudo tem suas dificuldades seu trabalho tem dificuldades só que o serviço dignifica a pessoa né ah que nem você lá no seu serviço eles estão se fazendo nosso é os inscritos aí cada um com o serviço com o serviço todo deu cada um na dificuldade dele verdade mas tamo ai não bom demais eu gostei demais aí do do passeio aí pra mim foi um passeio muito bom e outra dirigi uma que eu nunca tinha dirigido assim né daí a gente acostumado já com caminhão grande isso é estranho ali fica tudo apertadinho é tudo apertadinho é mas é bom demais é gostoso e é muito bom gostei demais espero outro dia fazer de novo aí na hora outra viagem aí com você aí sem dúvida você tá na estância descansando ali pega você pra trabalhar deixa com nós fazer com o meu nome é trabalho sob o nome e serviço e aí vamos embora e hoje eu falei hoje cedo pesquei fiz aquela pescaria soltei o vídeo ontem lá né aí vocês vão ver isso aí se Deus quiser logo nós estamos aí de novo se Deus quiser aí ela vem hein olha vai chover nosso mato grosso agora tá bom de chuva chuva ai 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 é galera estamos chegando a estância será bolago oh chegando nossa espiado pit stop deve ser o Dezão conhece Dezão trabalhamos junto Machado rapaz eu conheço Dezão desde a prefeitura é então ele morar ali no Zé Reis né na turma é conheço ali trabalhamos juntos ai 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 vai chegar ali hein e aí galera nós já estamos aqui na estância aqui chegando aqui com o Dubinho aqui né Binho sei beleza galera muito obrigado ai por ter passado muito obrigado do seu vídeo também sei que você deixa de coração pra gente ai sem dúvida tamo junto muito obrigado ai Deus que abençoe muito e fico feliz ai você leva o nome do canal do Polacal pra galera ali ó isso ai você viu né achamos inscrito lá esse menino lá que assistiu o vídeo ai pois é é isso ai Polac tamo junto ai valeu foi um prazer já não é a primeira vez conversando tamo junto ai então mas beleza e o Polaco é isso que ele ta no vídeo aqui ele é muito mais pessoalmente entendeu ai galera todo mundo que acompanha ai é uma pessoa 100% entendeu e não só porque ele ta junto aqui mas chamei ele pra dar uma volta ai que ele ta na na estância de férias ai né e bora lá Polaco vamos dar uma passeada ai foi foi trabalhar ai tem uns picolé pra pagar a diária dele aqui ai ó e tamo ai mas beleza Domingo bacana ai quando precisar ai também parar ai pode chegar quando eu não tiver pode bozinar que parece o meu irmão secretário ta tudo ai a galera ai bacana pessoal muito obrigado a vocês terem assistido esse vídeo aguentando nós ai na sua tv no smartphone com tudo ai beleza tô de bala deus que abençoe todos vocês vai despedir em inglês como que é é to thank you ah haha valeu valeu